5, 4, 3, 2, 1 Salve, salve moçada atleticana, bem vindos a mais uma live no canal oficial do Atlético Paranaense Vocês estão acompanhando aí a gente pelo YouTube A partir de agora vão poder mandar perguntas para essa fera que está aqui do meu lado Então acompanha aí porque a gente já começou o nosso bate-papo com o Tomás Andrade E aí Tomás, tudo bem? Beleza, você Posso chamar de Tomi? Tomi, Tomi Melhor, né? Eu gosto mais Você gosta mais, né? Quando ele chegou aqui ele já falou, Tomi, para todo mundo, para facilitar Melhor, eu gosto mais, sempre me chamaram assim Show de bola, cara, que bom prazer te ter aqui Vocês tiram visto aí nas nossas redes sociais oficiais do Atlético Que a gente bateria esse papo aqui com o Tomi Mandaram algumas perguntas, a gente selecionou, tá tudo aqui Para a gente perguntar para ele o que vocês querem saber Já deu uma colada aqui, né Tomi? A gente já viu o que que... Sabemos, já deu uma colada Já sabemos algumas coisas Então, a partir de agora você também pode mandar aí pelo seu YouTube as perguntas E a gente vai batendo esse papo aqui com ele Tomi, nosso meio campo Antes de eu perguntar exatamente o que a galera quer saber aqui Como é que está sendo essa tua caminhada dentro do Atlético, essa adaptação? É muito boa, acho que estou no terceiro ou quarto mês aqui dentro do clube Estou muito à vontade Começando pelo funcionário, companheiro, comissão técnica, é muito boa Então, é muito fácil se adaptar rápido Que bom, pra gente é bom ouvir você falar isso, né? Afinal, aqui em Curitiba a gente tem recebido vocês desde o começo do ano Você e uma tropa inteira de argentinos aí, né? Então, pra gente é bacana ouvir que a sua adaptação está sendo boa Vamos então à primeira pergunta aí da galera Quando o estádio está cheio se sente muito, se sente muito, então é muito boa É muito bom e espero que cada vez possamos ter mais torcedores no jogo que para nós é muito bom É um caldeirão mesmo, você sente o clima quente ali dentro É muito bom É muito bom porque parece que tem, não sei, eco, alguma coisa ali que se sente muito Uma acústica, boa Parece que está jogando com cinco pessoas do lado gritando É muito bom Aí, ó, a torcida atleticana Isso é importante ouvir de um jogador que vocês fazem a diferença O Tomás, tome, né? Aqui, ó, o arroba Ikea da Underline Arthur Lá no Instagram quer saber Qual que é a taça que você mais quer ganhar nesse ano longo aí que o Atlético tem pela frente? Acho que a mesma que ele A Libertadores, né? A Libertadores, acho que a... A que todos os jogadores sul-americanos sonham, né? Com ganhar É a mais grande, é a mais importante Mas também temos outras que são importantes também para a gente Como a Copa, a Suruga Bank Também temos a... Brasileirão Brasileirão e a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil E a decisão que tem agora também, o Sub-23, né? No próximo domingo, então... A Libertadores é a mais importante para mim A mais... A gente tem que ganhar, né? Legal, Tomás Essa foi uma pergunta do Instagram Uma pergunta do Twitter Já que a gente está falando de jogo Para ganhar tem que jogar, né? Então, em que circunstância de jogo você mais se sente confortável? O que você mais gosta? Um contra-ataque rápido Ou na armação de uma jogada de ataque? Essa pergunta é do Cleidemos Lá do Twitter ArrobaCleidemos Parece que pela minha função e estilo de jogo Parece que é mais armação, né? Mas eu gosto do contra-ataque Porque é mais fácil fazer o gol, né? Se você está contra-atacando Vai ter menos jogadores para chegar no gol Então, acho que um contra-ataque é muito bom Saída em velocidade Saída em velocidade Pegar o adversário prevenido 4 contra 3 E... Pau-pau E já... Já era Acho que é mais fácil fazer o gol Dessa maneira Que... Da outra maneira Você pode ter um time montado lá atrás Como aconteceu no último jogo contra o Tolima Que era bem... Bem difícil Tomi Saindo um pouco dos gramados aí Falando um pouquinho Sobre você morando aqui em Curitiba Quem quer saber é o Arroba Fê Maximiliano Ou A Arroba, né? Lugares que mais gostou em Curitiba? Eu sei que o jogador vai muito ao shopping, né? Mas além de shopping Outros lugares que você gostou? É, shopping Shopping gostei Gostei, sabia? Todo jogador gosta Gostei também do Chardim Botânico, né? Um parque também que tem o Tingui, pode ser? Parque Tingui, fera E também restaurante, né? Que eu gosto muito Acostumo sair uma vez por semana, mínimo E ali na Bateu tem alguns bons também Picorilho, toda essa região ali é muito boa Só lugarzinho ruim também, né? Daí não tem como... Pô, daí... Pô, legal, cara Parque chegou aí em algum museu, alguma coisa assim? Não, não, não Parques aqui de Curitiba Conheceu o Museu do Olho já, não? Não Museu do Olho É um lugar bom Que é parque com museu É o Museu Oscar Niemeyer Fica a dica Fica a dica que você vai lá e você vai gostar, cara Lá é show de bola Dá até pra levar Se tiver cachorro, leva o cachorro Ih, ó Galera curitibana Não tem Galera curitibana sabe Voltando agora Pro Atlético Ainda falando de adaptação Já se identificou com alguém mais aqui no clube? Algum outro atleta? Quem que é mais teu parceiro aí? Ah, logicamente Os argentinos, né? É algo lógico Uma coisa lógica que... Para mim não porque o ano passado já estava lá em Belo Horizonte Então eu já cheguei falando português Mas para eles que não falavam nada E agora há pouco Devagarzinho Estão começando a falar É bom para eles também Terem essa turma aí Nossa Mas Lógicamente Eu estou muito com eles Mas também Me dou muito bem com Com todo mundo Eu sou um cara tranquilo Que não tem problema de nada Então... Mas também aqui é um grupo ligado Então é mais fácil quando é assim Legal E entre os argentinos ali É o Lucho É o Brian Quem quer que se fala mais? Mais chegado teu? Com os três iguais É mesmo? E o Juan também O Fisio também Ah, tem o Juan É verdade, né? Não, mas falando de atleta Com os três iguais Porque... Pô, legal Brincamos entre nós Suamos a um Depois o outro vai suar a outra É assim E tem piada que só vocês entendem também, né? Não adianta você fazer com o brasileiro que não entende É diferente, tem Mas... E o mais chato é o Brian desses aí Mas como assim mais chato? O mais brincalhão Ah, é mesmo, cara? O mais brincalhão é ele Ele tem cara mesmo Quando a gente fez a apresentação dele aqui Parecia Dava pra sentir que ele era da zoeira Boa, legal, cara Tomi, vamos continuando aqui Aliás, essa pergunta é do Arroba Gomes Cap, tá? Essa com relação a com quem o Tomi se dá melhor Dentro do elenco E aqui, ó Mais uma lá do Twitter É do Rei Vival Arroba Rei Vival Qual que foi a sensação Quando você marcou o primeiro gol pelo Furacão? Lembra? Quando foi? Claro, né? Sim, sim, sim Como não... Como o vos quer ser? Incrível Uma sensação Que não tem como falar É só sentir, né? Não se compara com nada Não se compara com dinheiro Não se compara com carro Não se compara com nada Essa sensação é incrível É a mesma que eu senti quando fiz minha estreia no River E cada gol que eu fiz São sensações incríveis Ou sair campeão também Sair campeão Não se compara com nada Pro jogador é uma sensação diferenciada, né? Não se compara com drible Não se compara com nada Estreia no profissional Fazer gols E ganhar Ganhar taças É a melhor coisa que tem Não se compara com nada Legal, Tome A gente recebeu aqui já algumas perguntas do YouTube Nosso produtor aí tá mandando pra gente O Fábio E veio lá do... Da Argentina ainda Ainda nesse contexto argentino Se esse grupo de vocês Ele fortalece Ele ajuda, né? Vocês estarem entre os argentinos Você já falou um pouquinho da amizade de vocês Mas isso dentro de campo Torna a equipe mais competitiva Pra essa temporada Esse elenco argentino Vamos dizer assim É, claro que sim Eu acho que o que tem o jogador argentino É... Que sabe, né? Como jogar essas competições Como libertadores Não estou falando que o brasileiro Não saiba, né? Que também... Claro Sabe muito Mas também o argentino ajuda, né? Então... E para nós também É bom Ter essa turma aí Falar de manhã antes do treino Ficar na resenha Compartilhar um chimarrão É muito bom É muito bom Mas também não... Não somos assim fechados, sabe? Não é que somos nós e não tem mais ninguém Não, não Gostamos de falar com todo mundo E ser um grupo, né? Claro Ser um grupo e não ficar só nós Falando entre nós Entendi Tá, agora vou te complicar então Quem que faz o melhor chimarrão? Você? Lúcio? Eu não faço Não? Eu não estou bebendo agora Porque fiz o que? Então... Você fez o que? Brancamento Ah, daí não pode Clareamento Dentário É, clareamento Aí ele me soa, né? Porque eu não estou bebendo mais É, daí não pode Mas eu nunca fui fazer assim Eu bebia, mas não fazia Quem faz bom Parece que eu luxo, né? Ah, ele está sempre, né? Com a garrafinha dele Com a cuia O Brian falaram Que fraco pra fazer Ele tem que aprender ainda Tem que aprender E o Marco Rubens? Nunca vi ele Nunca viu? Nunca vi ele Eu sabia que eu nunca vi ele também Tomando, cara? Ele toma, mas nunca vi ele fazendo Ah, entendi Não, não, não Mentira, mentira Quando cheguei aqui Que ele me levava no carro Pra fazer os negócios De documentação E ele ia fazendo Ah, o Marco Rubens que te ajudou? Ele ia fazendo E ele me levava Essas coisas Então ele ia fazendo Ele também Ele faz o chimarrão Entendi, cara Isso aí fica a dica Então vamos botar Esses caras no Masterchef Receita de chimarrão De chimarrão Tomi, vamos voltar Para as perguntas aqui Do Instagram Sobre o teu estilo de jogo Prefere jogar Mais centralizado Ou pelos lados? Essa pergunta é do Thiago.Andrade Ou mesmo o sobrenome do seu Thiago.Andrade90 Como é que você prefere jogar? Pelos lados Ou mais centralizado? Centralizado Centralizado Sempre Comecei jogando ali Na base Depois no profissional Já fiz bastante jogo Também pelo lado Tanto pela esquerda Como pela direita Mas Onde O mais gosto é centralizado O que que dá pra falar Desses caras Você se inspira neles? Claro Claro Primeiro que eu gosto De assistir Todos os jogos Possíveis Tanto Brasil Serie A Serie B Argentino Também Europa Então E como eu não vou aprender Desses caras Que são os melhores do mundo Neymar Também Eu sempre assisto Jogos deles Tento aprender Muitas coisas Também Um amigo meu De Alessandro Que ele é muito amigo meu Também Vejo ele Que sempre falaram Que eu parecia Com ele Uma comparação De honra Mas ainda falta Falaram que Um pouco O estilo do jogo Era parecido Mas Também Aprendo dele E Desses monstros Também Que tem no futebol Europeio Aqui no Brasil Também Que tem Um monte De jogadores bons Legal Isso é uma curiosidade Interessante A gente conversava Um pouquinho Antes de começar O programa Você é amigão Do Alessandro Né? É É porque Ele me ajudou Muito Quando Ele jogou No River No 2016 Que eu estava Começando Ele me ajudou Muito Então Eu estou Muito Agradecido Com ele E Agora Já ficamos Amigos Já Final de semana Fui na casa dele Fui assistir Intergrêmio Poxa Show de bola Então Ele me ajudou Muito E eu sou Muito Agradecido Por isso Legal Fica o nosso Abraço Aí O Dali Então Legal Grande amigo Do Tommy Tommy Instagram Arroba Nidabreski Quer saber Se você já está Entrosado Com a torcida Com a torcida Atleticana Lá em Tiara Sim 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 Porque Só recebi Coisas boas Dele Quando saímos Dos jogos Só Comentários bons Coisas boas Então Isso para O jogador É bom Então Isso para Para mim É muito bom Acho Uma torcida Boa Gente boa Muita família No estádio Então Acho Que bom Galera A gente está Quase Chegando ao Final Então Se você tem Alguma Pergunta Para o Tommy Agiliza Manda aí Para a gente Pelo Youtube Para a gente Continuar batendo Esse papo Aqui Enquanto isso Eu vou fazendo As perguntas Que vocês Mandaram Pelo nosso Twitter E também Pelo Instagram Falando em Rede social Você tem Você usa Rede social Como que é Qual que é Os teus Logins Tenho 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 E qual que é O teu Instagram E o teu Twitter Para a galera Seguir Então Galera Já sigam O Tommy Já mandem Suas mensagens De incentivo E você vê Que as vezes É ele Quem está lá Respondendo Mas é Difícil Para responder Porque eu sou Muito Mas eu Vejo tudo E é bom Para mim Receber Mensagem Boas Muito obrigado Show de bola Tommy Tem alguma coisa Que você sente Falta da Argentina Falando fora de campo Não sei Comida Alfajor 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 Doce de leite Aqui tem Mas lá Diferente Essas coisas Família também Alfajor Antes da família Alfajor primeiro Como falei Lógicamente Essas coisas Mas eu já estou Bastante acostumado Aqui no Brasil Já é meu segundo ano Aqui Eu aprendi Falando rápido Não sei se falo bem Se falo mal O que é o português? Não Está mandando bem Mas dá para entender Eu acho Ninguém se quejou Então Cara Se eu falo com o Marco Por exemplo Ele não fala ainda Ele está aprendendo Você já está na pegada Então Para mim Já não sinto muita falta De Argentina Estou muito à vontade Entendi Chegamos ao final Quase te chamei de Marco Falei Marco Tomaz Andrade Aqui comigo Tome Andrade Chegamos ao final Da nossa live Espero que vocês tenham gostado Vou deixar você à vontade Tome para mandar um recado Para mandar um abraço Para a galera E aí eu volto para finalizar Tá bom Então Obrigado a vocês Pelas perguntas Foi um momento muito bom aqui Junto ao pessoal aqui Muito obrigado E vamos lá Espero Que possamos ter um ano muito bom E muita saúde para todos vocês Tome Valeu Obrigado Galera Então Não esqueçam aí Sigam o Tome Andrade 8 No Instagram Twitter Enfim Continuem acompanhando Do Furacão Em todas as redes sociais E se você ainda não é inscrito Clica aqui na barrinha vermelha Se inscreve no canal Oficial do Furacão Que toda semana Praticamente todo dia Tem conteúdo novo para vocês Tamo junto Um abraço Fechou? Valeu hein meu Tamo junto Bem massa cara Espero que você tenha gostado Gostei Gostei Foi boa papai Foi boa papai Show de bola Alô Não sei se você tem que ver aí Alô Não sei se você tem que ver aí Tchau Obrigado.